E aí E aí Fala aí galera do YouTube, beleza? É que eu chaco mais uma vez e dessa vez galera Eu estou aqui nisso mesmo Pra jogar Resident Evil 3 3, 3, 3, 3 Nossa, isso é verdade, pra ficar falando desse jeito E eu não sei se o som do jogo está muito alto Eu vou conferir agora, já volto Falou É galera, o som está de um jeito até que Razoavelmente bom Isso aqui galera, pra quem não conhece Eu acabei de falar o nome, então deixa pra lá E vamos lá Eu acabei de iniciar o jogo, eu não gravei o comecinho aqui Eu matando esses zumbis de início Porque Porque não precisa E também era só pra eu aprender a Como são as coisas aqui Eita merda Corre mulher, corre mulher Eita merda Vai mulher Amor Sai Não deixa eles irem atrás, corre Corre Grama Corre, corre, corre Ae Mas, gente, quem me recomendou fazer Seu dia 28, dia Os monstros têm overtaken a cidade De alguma forma Eu ainda estou vivo Eu ainda estou vivo Eu ainda estou vivo Como é minha filha lá fora? Como é que você me disse para ir para fora? Como é que você me disse para ir para fora? Eu me desculpe com a sua filha Mas não haverá nenhum rescate Que nós temos que sair daqui Não! Eu não vou para qualquer lugar Eu gostaria de morrer Eu gostaria de morrer para a morte aqui Que ser morto por um desses monstros mortos Agora deixe-me alone! Não! Você é louco, mano? Cai alguma coisa atrás de mim Até me assustei aqui Falau, gordão! O gordão mandou ele deixar ela sozinha Não, pera Ao contrário Então, vamo lá Deixa eu ver aqui como funciona Isso aqui serve para andar Olha o ''Mawoker'' Ó Uhul Colocar uma foto do Michael Jackson nelas Assim Uhul Eu te disse! Eu não estou deixando! Nunca! Apenas deixe-me! Os comandos aqui no emulador são meio diferentes, aí eu anotei tudo numa folhinha aqui pra ver. Deixa eu usar isso aqui. Game Instructions This explains about the various actions of the hell of the tibers. Operations on map, screen, and the operations in the event and scenes. Daora! Game Instructions E... Ei! Uhum! 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 Tá, tá, tá! Não quero mais ler isso aqui não. Descubro com o tempo. Pronto! Já usei aquilo ali e já tirei do meu inventário. Vamos lá! Use! Instructions on the creation of bullets. Ah, isso aqui é mais daora, hein? Pra usar pólvora e... Roll-loading to... To... Uhum! 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 Tá, eu estou usando dois episódios seguidos agora, porque eu... Fiquei com vontade de conhecer o jogo, que eu nunca joguei, pra falar a verdade. Muita gente já jogou esse jogo, mas eu não... A primeira vez que eu tô jogando Resident Evil 3... Pera aí. Uhum! 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 Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau! Ui! Bosto! Não quero. Tá bom, vamos ver o que a gente tem aqui mais. File, Map. Temos aqui, ó. Salad, uma caixa de cura. Merrill Loading 2. Então vamos continuar. Eu vou gravar logo uns 4 episódios. Então vamos ter uns 4 episódios logo sem... Sem facecam. Vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu ver, será que eu posso subir ali em cima? Galera, o jogo de câmeras, esse jogo é muito wow. Deixa eu apertar aqui, Map. Onde é que eu tenho que ir? Eu tenho uma entrada aberta aqui em cima. Tá. Ok. Ok, consegui acessar. Cara, o jogo de câmeras desse jogo é muito troll. É muito estranho o jogo de câmeras desse jogo. Isso vai me ferrar muito loucamente. O que que tem aqui? Vamos ver. Aqui é o arquivo, né? Deixa eu ver. Essas coisinhas sempre são pra salvar. Olha que jogo zica. Eu preciso de uma coisa de tinta pra eu poder salvar. Deixa eu ganhar. Aquela ali é tinta, né? Fala que eu posso pegar. Não, não posso. Deixa eu ver aqui. Um desse baú. Um baúzinho aqui, ó. Um baúzinho bolado. Um baúzinho bolado. Um baúzinho bolado. Acho que é isso aqui que precisa. Ah, porque tá infinito. Pô, será que esse exercício é modificado? Acho que é. E bosto. Tá. Vamos sair aqui e vamos salvar o progresso já. Tá bem. Um baúzinho bolado. 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 Salvando aqui no memory card 1, ok. Tá salvo. Pronto, tá tudo bem, salvo. Vamos guardar agora esse bagulho, isso aqui tá virando Minecraft agora. Tá, como é que eu volto pra ali? A gente sai do baú, volta pra aqui, baú. Como é que a gente... Como é que a gente mexe ali? Não. Ah tá. Acho que eu vou usar aqui a 12. Opa, pegar uma coisa de ar. E acho que eu vou pegar... Olha, o aviso de alguém que tá jogando LOL apareceu na minha tela agora. Tá, agora a gente sai daqui. Eu não sei se eu tô fazendo o que eu tô fazendo é certo. Mas vamos lá. Deixa eu apertar Q aqui pra olhar em tudo, jeitinho. Tá, então já tô tudo salvo. É só a gente continuar. Olha. Eu peguei a chave... Da Warehouse. Da Warehouse. Warehouse. Então tá. Então, meu, eu tô achando que eu fiz alguma bobagem. Acho que eu deixei meu inventário cheio. Por que eu tava olhando aqui dentro do inventário? Não tem como jogar as coisas só. É. Sei lá. Vou continuar. Me falaram que nesse jogo aqui a gente não pode ficar gastando bala. Então, vamos lá. O barulho é dar olé nos zombies. Se a gente achar algum, né? Eu tô ouvindo zumbis aqui. Pronto, vamos lá. Não quero ter nada aí. Tá devagarzinho. Aí, aí, aí. Não tem nada aí. Moleque. Moleque trans, hein? Ai, caraca. Eu me assustei com o barulho da porta fechando. Uma bike. Isso não é estranho. Como assim? Então tá. Pô, que bem que ela podia pegar a bike agora, mano. Oh, meu Deus. Uma porta. Ela não tem mão. A porta se abriu sozinha. Uh. Vamos lá. Tem o que por aqui, gente? A vergonha de um zumbi. Deixa eu explorar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Deixa eu ver uma porta aqui. Susto, cara. Corre. Corre. Corre, corre, corre. Negada. Calma. A gente traz elipse pra cá. E passa essa porta. Vambora. Ai, caramba. Que susto, João. Fui abrir a portinha ali. Mó de boa. Nossa. Não. Não. Sai-se comigo não, João. Assim eu morro. Eu tenho quase certeza que aquele carinha ali tá vivo. Vou passar correndo. Sai. Sai, desgramado. Sai daqui. Da merda. Ah, eu tô levando dano. Sai. Ai, caraca. Nossa, eu tô muito machucado. Vai. Entra aí. Merda. Deixa eu ter que equipar isso aqui agora. Apertar a D. Errei tudo. Morre. Morre. Morreu um. Morre, desgraça. Caraca, que susto. Caraca, que susto. Acho que ainda dá pra... Ah, levantou mais outros. Quero gastar, economizar bala, caralho. Ah, olé. Acho que eu acertei alguém. Acho que eu vou pensar lá naquele canto lá mesmo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, bosta. Ah, para de bater nas coisas. Quanto mais, isso aqui é muito ruim. Olha. Nossa, como seu burro tava cheio de latão vermelho ali. Podia ter matado todo mundo. Os latãs. Passando pouco tiro. Mas como seu burro, não. Vamos abrir essa porta aqui agora. Calma, que eu tô vindo com algum barulho. Com, tá 10 segundos aqui. Um. Ah, ali. Um. Um. Dois. Morre. Tá sangrando? Tá sangrando? Outro. Morreu também. Ali outro. Eu errei um monte de tiro. Nossa, eu gastei 50% das minhas balas. Olha aqui, desgraçado. Ai, que susto. Olha, uma 12. Peguei a shotgun. Deixa eu ver o que é isso aqui também. Isso aqui é o Will Take Lighter Oil também. Vamos pegar tudo. Will Take Lighter Oil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Tem alguma coisa aqui. Será que dá pra pegar essas fãzinhas de planta? Beijo. Um. Beijo. 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 A gente tem encourage pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.